Ele é, obviamente, um clone do Analog Pocket, que é um console que custa 500 dólares, mas esse custa 500 reais. Tem aqui o mesmo espaçamento aqui atrás, os três botõezinhos aqui embaixo. Ele é bem parecido mesmo com o Analog Pocket, mas uma versão da Sega. Pra mim, ele é lindo. O único problema externo dele, assim, visualmente, é esse tipo de material dele que pega bastante marca de digital, tá vendo? Ele fica bem marcado com a gordura dos dedos e não fica com uma textura muito bonita. Mas fora isso, ele é muito elegante e tudo. Os botões são bem clique, 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 fazem barulhinho quando você aperta e você sente bem quando ele clicou, assim. Não é aquele botão smush que você faz uma forcinha pra apertar, mas o clique dele é mais suave. Lembrando, o L3 não é clicável, ele não tem um segundo analógico também. Ele não tem R2-L2, mas é porque o R2-L2, em teoria, tá aqui. De qualquer forma, ele é um consolezinho de sistema Android que vem com um firmware horroroso, um launcher horroroso, muito feio. E eu instalei nele o ATV Launcher Pro. Outra desvantagem dele, ele não vem com Play Store. Então, você não consegue fazer download direto ali dele. Você tem que entrar na internet pra baixar as paradas dele. Isso dificulta muito pra algumas pessoas. O meu, normalmente ele vem com um cartão microSD. O meu veio sem cartão. Isso me preocupou de início, porque eu achei que, de repente, eu precisasse de alguns arquivos pra poder fazer ele funcionar. Porque sem o cartão ele não tava funcionando. Mas eu coloquei um cartão formatado ali, acho que em FAT32, inseri nele. E, automaticamente, ele já reconheceu o cartão, já formatou, já colocou os arquivos necessários ali dentro e começou a funcionar. Sem jogo nenhum, mas tava funcionando. Só o que eu tive que fazer inicialmente foi sair daquele launcher. Aí, fora do launcher, eu tinha acesso a alguns apps. Um deles era um gerenciador de arquivo. Então, eu coloquei no meu cartão SD alguns aplicativos que eu queria. Esses aplicativos, basicamente. Assim que eu ligo ele, tava naquela tela, mas eu arraso pra baixo, aparece aqui. Eu coloquei o DIG, que é um front-end de emuladores. Coloquei o Firefox pra eu poder acessar a internet e procurar coisas. O Mupen 64, que é pra jogar Nintendo 64. O Drast, que é pra jogar DS, mas eu não testei ainda, não sei se funciona direito. O PSP tá rodando muito bem. O de 64 também, perfeitamente. O Redream é o de Dreamcast. E o RetroArk é pra jogar tudo abaixo disso. Mega Drive, Playstation 1, tudo que tiver mais fraco que isso, é ali que eu jogo. Outra grande desvantagem dele. O sistema dele não vem pronto pra você começar a sair usando ele. Você pega e sai usando. Você vai precisar de um mouse, que nem esse daqui, por exemplo. Se você tiver, de repente, um hubzinho desse, que tem várias entradas, você pode... Eu adapto ele aqui, encaixo e conecto também o meu teclado. Nesse teclado aqui, eu pego um cabo USB-C, conecto aqui, conecto ali. E essa foi a única maneira que eu encontrei de conseguir configurar ele completamente. Ele é um console muito, muito difícil de configurar. Como ele não tem tela touch, que é outra qualidade ruim. Esse vídeo aqui, como eu falei, é muito mais fácil falar os defeitos dele do que as qualidades. A única qualidade dele é em questão de performance. Ele é mais potente do que a gente imagina por um console desse preço. Eu sei que a gente tem agora aí, competindo diretamente com ele. Não competindo diretamente com ele. Na real, esse tá tentando competir com o RetroArk 2+. Mas o RetroArk 2+, ele é simplesmente maravilhoso. Ele tem tela touch, ele tá rodando muito jogo de GameCube, alguns jogos de PS2, alguns jogos de Wii, que eu já fiz até um vídeo aí recentemente. Tem o Wi-Fi 5.0, ele já vem com Play Store. Ele tem muitas vantagens em cima desse console aqui, pode crer. Então, se você quiser comprar um console de 500, 600 reais, eu recomendo esse daqui muito mais, mas muito mais. Mas, esse daqui também tem alguns probleminhas aí pra comprar. Primeiro que ele não vende no AliExpress. AliExpress, ele você tem que comprar no site oficial. E no site oficial não divide, não tem cupom de desconto normalmente. Então, ele custa 99 dólares mais 12 de frete. Chegou direto aqui em casa, não paguei imposto nem nada. A minha maior recomendação agora é custo-benefício. Eles demoram pra enviar uns 30 dias ou um pouquinho mais. E depois pra receber na sua casa uns 10, 15 dias. Então, no total são uns 45 dias de espera, o que pode ser pesado. Esse daqui vende no AliExpress. Tô deixando o link dele aqui embaixo. Deve ter um guia dele lá no meu site também, vitoriamini.com ou .com.br. E comprando pelos links aqui do canal, parte do valor da compra volta pro canal. Então, super ajuda. Mesmo que você não compre esse produto, se você entrar nesse link, navegar até o produto que você quer adicionar no carrinho e comprar depois, qualquer época do ano, ajuda aqui o canal. Então, agradeço muito. Vamos continuar criticando esse console aqui. O esquema de botões, ele pode ser inconveniente ter seis botões aqui, mas ao mesmo tempo tem suas funcionalidades. Parece um pouco com os botões de Nintendo 64. Esse seria o pra cima, esquerda, direita, pra baixo, A e B. E dá pra jogar assim, dessa forma. O de PSP funciona muito bem, porque o PSP não tem R2, L2. E ele só tem um analógico na esquerda. Só tem um de iPad na esquerda. E quatro botões aqui, que pode ser o triângulo, o quadrado, o bola e o X. É uma maneira interessante de se jogar também. Só que um problema é, a ordem que eles nomearam aqui, dá um nó na cabeça. Eles colocaram como A, B, X, Y, C, D. E o ideal seria A, B, C, X, Y, Z. Só pra facilitar a vida. Mas eu acho que eles não podem, por direitos autorais da Sega, sei lá porquê. Assim, por você não conseguir comprar ele e já sair usando muito bem, pra ser justo você consegue. Ele já vem com um sisteminha, onde se ele vier com um cartãozinho SD, ele já vai ter uns jogos ali dentro e você consegue sair usando ele. Nesse caso, eu não recomendo esse console pra ninguém. A menos que você já tenha vários consoles e você curta muito configurar. Sua pira é configurar. Porque tem retro gamer que é assim. Tem retro gamer que gosta de jogar, tem retro gamer que gosta de configurar, tem retro gamer que gosta de desenvolver, tem retro gamer que gosta de fazer música, de fazer... Tem várias opções. Nesse caso, se você gosta de configurar e quer deixar ele bonitinho, um consolezinho exclusivo pra Sega. Um console que parece com o Analog Pocket, que custa 500 dólares. Esse custa 500 reais. E deixar ele bonitinho, organizadinho, pra jogar Sega aqui dentro exclusivamente. Eu acho que pode ser uma boa pedida. Ele deve ficar bonitinho pra isso. Mas se você quer ele pra ser seu primeiro console e se divertir, você vai ter uma dor de cabeça configurando ele inicialmente. Ele é cheio de defeitos. Outro problema dele é... O Sleep Mode dele não é um Sleep Mode de verdade. A bateria gasta muito. E se você tá no meio de um jogo e você entra no Sleep Mode, o som do jogo continua tocando no fundo bem lento. Tipo, a-i, a-u, a-i. Tipo, bem devagarzinho. Então, é uma experiência horrível o Sleep Mode desse console. O Wi-Fi, eu acho que não é 5 GHz. Agora eu não tenho certeza também, mas eu acho que não é não. Como ele não vem com o Play Store, não dá pra baixar os apps aqui dentro. Isso dificulta muito nossa vida. E, no geral, galera, essas são minhas primeiras impressões aqui. Eu ainda devo fazer aqui um vídeo ensinando a configurar ele, mais ou menos dessa forma. Eu não acabei de configurar ele ainda, porque ele é bem chatinho. Mas, fala que é um console que eu recomendo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto, no instante.